Olá meus amigos e fãs da viola, hoje é dia 11 de maio de 2020, graças a Deus mais um dia, estou em paz. Aqui em Uberlândia e hoje mais uma visita eu estou fazendo na casa dos meus pais. Sempre com a viola no peito, com alegria, pedindo a Deus que eu os cubra de bênçãos, de sabedoria, de força e coragem para nós enfrentarmos as dificuldades. O instrumental de hoje é mais uma rancheira de autoria do Marcos Violeiro com o título Café Marcos, é mais ou menos essa pragança aqui. Café Marcos, é mais ou menos essa pragança. Café Marcos, é mais ou menos essa pragança. Café Marcos Violeiro com o título Café Marcos, é mais ou menos essa pragança. Tchau, tchau. 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 Tchau.